Oi, preciosas! Lindas e maravilhosas e preciosos também que acompanham o canal, bem-vindos a mais um vídeo, gente! Iniciando mais um vídeo pra vocês. Hoje é sábado por aqui, véspera do Dia dos Pais, gente. Amanhã é Dia dos Pais. E eu já quero aprontar alguma coisinha por aqui. As crianças já foram pro pai, né, passar o Dia dos Pais com ele. E ficou aqui eu, Clarinha e Anderson, né, em casa. E aí eu quero fazer uma surpresinha aqui especial pro Anderson, né? E eu e Clarinha, a gente vai ajeitar aqui algumas coisinhas. E hoje, gente, como é véspera, eu estou indo lá na feira. Vou na feira com o Anderson e eu já quero aproveitar, levar ele em algumas lojas, ver o que ele gosta, ele mostrar pra mim o que ele se interessa, o que ele tá precisando. E aí eu vou fazer um resuminho ali do que ele me mostrar. Vou deixar eles em algum cantinho, vou voltar lá, comprar, né, escolher uma das coisas que ele vai me mostrar. Eu vou escolher uma das coisas. E aí eu trago sem ele ver, né, ele não vai saber quais das coisas que ele viu que ele vai ganhar. E amanhã a gente entrega pra ele. Eu acho que vocês entenderam, né? Quer dizer, ele já sabe de tudo. Ele só não sabe o que das coisas que ele vai ver, né, que ele vai me mostrar qual ele vai ganhar. Vocês entenderam? É isso. Eu quero dar uma coisa que ele goste, uma coisa que ele olhou e gostou, sabe? Eu acho isso bem bacana. E aí também vou na feira, eu tô precisando ir na feira, já estou atrasadíssima. E aí eu vou sair de casa agora, gente, que eu tô meio atrasadinha. A feira aqui, acho que ela acabou umas duas horas, já é meio dia. Então, vou correr lá, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá pra mais um vídeo. Gente, eu já cheguei aqui na feira. Acabei de encontrar aqui a irmã de uma inscrita, gente. Gente, ela me parou e falou, nossa, minha irmã é sua fã. Então, vou mostrar aqui rapidinho a irmã dela. Dá um oi. A mãezinha dela. Oi. E aí, gente, ela pediu pra eu mandar um beijo pra Sibeli. Sibeli, um beijão pra você. Muito obrigada pelo carinho de verdade, tá bom? Quem sabe um dia a gente não se vê, né? E eu te vejo pessoalmente, a gente dá um cheirinho. E aí a mãe dela é um amor, gente, de pessoa aqui. Ai, obrigada. Um amor. Acredito que Sibeli deve ser assim. Então, mega quanto pra vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, Sibeli. Então, tá mandado o beijinho da Sibeli, tá bom? Gente, paramos aqui na praça de alimentação pra almoçar. Né, Clarinha? Tá morrendo de fome. E a gente vai comer as coisas que estão aqui embaixo da mesa. Com fome, meu amor. Clarinha escolheu um nhoque, né, Clarinha? Vai comer nhoque. E eu e o mozão vai comer uma feijuca. Uma feijoada. E aí, esse abacaxi, gente, tá bem madurinho. A gente tá com medo de judiar dele, né, amor? É. E aí, bota ele aqui por cima. Só pra gente almoçar. E aí, você vai comer seu nhoque? Sim. Olha meu brinquedo. E ela trouxe até a bolsinha cheia de brinquedos, que ela é dessas. E aí, a gente veio na praça de alimentação. Na verdade, a gente tá aqui, ó, no mercado. E no mercado tem essa praça de alimentação, né, amor? E também tem várias lojinhas de calçado, de roupa. Né, meu amor? Né, tá cansada. Tá cansada. Gente, a gente andou e a feira daqui é bem comprida, né? Obrigada. E a gente foi até o final dela e voltamos. E o Clarinha está cansada. Nós compramos tudo que tinha que comprar, né, filha? Frutinha, verduras. Esse abacaxi. Abacaxi, morango. E olha, a mozão chegou já com a nossa pratinha dela, da feijoada. É, feijo, cara. E a feijoada tá aqui, ó. Da Clarinha, né, amor? Vamos buscar o nhoque da Clarinha, que ela escolheu. Muito top, hein? Ó, que delícia. Vem até uma folhinha de louro aqui, ó. Bastante linguiça. Chegar o da Clara. Vamos comer. Chegou o nhoque da Clarinha. Olha a Clarinha. Que delícia. Vamos pegar a pimentinha. Pimentinha, aí sim. Feijoada sem pimenta, não tem como, né? Que delícia. Vamos comer. Vamos comer. A gente vai mostrar de pertinho o pratinho da Clara. Ela pediu nhoque com arroz, né, Clarinha? Que delícia. E ela vai tirar. Hummm. E aí, gostoso? Gostoso, né? Nossa, gente, tô doida pra comer essa feijoada. Ó, que delícia. Trouxe uma pimentinha aqui também, pra gente comer com a feijuca. Gostoso. Tirar minha máscara aqui e comer. Gostoso. 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 Gente, paramos aqui na farmácia, rapidinho, que clarinha vai furar a orelha, né, meu amor? E a gente tava aqui escolhendo um brinquinho, ó, tem vários brinquinhos lindos, e a gente escolheu isso daqui, que ele tem uma pérolazinha, tá vendo? Ó que lindo, uma pedrinha, né, ó, uma pedrinha branca, muito lindinho, corajosa, vai furar a orelha, você quer levar uma pasta? Vamos lá furar, o papai já pagou aqui, vamos lá furar, vamos ver, gente, ela é doida pra furar essa orelha dela, vamos lá, segue o papai, corajosa! Vai lá! Olha a sua máscara, hein? Ela já colocou brinco alguma vez? Ela já teve, quando era bebezinha, aí inflamou. Um, dois, pronto! Pronto! Agora eu só vou tirar o... Doeu? Doeu, amor? Ó, você vai ver, ó, a hora que você sair ali já não vai tá doendo mais, tá bom? Obrigada, moça. Por nada. Muito obrigada, meu amor. Por nada. Olha, gente, que... Ó, gente, chorou, ela disse que não ia doer, a mamãe falou que ia doer, meu amor, mas já já passa, ele passou um... Como é que é o nome, amor? Anestésico. Não? Anestésico. Ele passou um anestésico pra parar de doer, já já para, meu amor. Vou levar ela pra tomar um sorvete, já já passa. E aí a princesa veio tomar um sorvete, né, meu amor? Olha, gente, como ficou linda esse vinquinho. Agora deu um milkshake pra ela, ela parou de chorar. Doeu muito, mamãe. Mas você queria furar, né? Você queria furar? Ela que pediu, gente. Ela acordou hoje e pediu pra furar. Aí mamãe lembrou e a gente levou. Gostou? Doeu, mas tá bonito, né? A carinha dela é a melhor. Olha lá. Que coisa linda da mãe. E aí, gente, eu consegui deixar ele ali com a clarinha. Já vimos várias lojas e agora chegou a minha hora de escolher, né? E aí eu vim nessa loja aqui de calçados. Eu sei que ele tá precisando de um tênis. E eu vi que ele gostou muito desse tênis aqui. E vim aqui, gente. Eu escolhi, depois de todos os presentes que ele mostrou, né, que ele gostaria de ganhar, eu escolhi dessa loja aqui um tênis. Que é um tênis que ele quer muito e eu vi que ele realmente tá precisando de um tênis. Então acho que é uma coisa bem útil, sabe? E aí eu vim aqui retirar. Vim rapidinho. E aí eu mostro pra vocês. Peraí. Gente, tô saindo da loja porque não tem a numeração do tênis que ele queria. Então, naquela loja descarta. Tem todas as numerações, menos a dele, vocês acreditam? Então eu vou pra segunda opção, que é a segunda loja que ele viu um tênis também que ele gostou. E eu vou ter que ir pra segunda opção agora. Peraí. Gente, é essa loja aqui, ó. Que é o tênis que o Anderson gostou muito, que nós vimos. E aí eu vou ver aqui se nessa loja tem a numeração. Uma loja muito linda, gente. Ele gostou de muitas coisas aqui. Ó, três camisas por cem. Ele gostou bastante das camisas também. Ó, gente, ele gostou muito desse tênis aqui. Ó, realmente é a cara dele. Ele gosta de estilo assim, né? E aí... Tô na dúvida. Ele também gostou muito desse. Ó. Esse daqui também tá muito bonito. Mas eu vi que ele tem uma cadinha maior por esse. Então acho que eu vou levar esse daqui, gente. E aí, gente, eu escolhi essa camisa aqui também, ó. Que tá bem a cara dele também. Acho que ele vai gostar. E aí eu vou levar essa camisa com o tênis pretinho. Desse daqui. Ó. Acho que ele vai gostar bastante. E é isso. Presentinho do dia dos pais tá comprado. Olha, gente. Presente do dia dos pais. Comprado com sucesso. Tô aqui na Olô Olô. Arrasei. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, gente. Ai, graças a Deus consegui comprar. Presentinho. Dia dos pais do Anderson. Que ele merece. E agora eu vou de encontro a eles, né? Que o milkshake já deve ter acabado. E eles tão lá me aguardando. E daqui a gente vai pra casa, tá bom? E eu falo com vocês depois. Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Domingão. Dia dos pais. Ontem eu não gravei mais pra vocês. Mas hoje eu pulei da cama, gente. Deixei Anderson e Clarinha dormindo. Corri aqui na padaria pra contar um pãozinho. Peguei o pão quentinho. E aí, gente. Tabei de chegar em casa. Deixei um pãozinho de queijo assando pra eles, né? Tomar café. Fazer um café bem gostoso. Acho que tá todo mundo dormindo ainda. Deixei eles dormindo. Acho que tá. E aí eu vou... Fazer uma mesinha aqui. Clarinha acordou. Oi, bom dia. Bom dia, meu amor. Cadê o papai? Tá dormindo? Deixa eu higienizar a minha mão. Tirar essa máscara e já volto, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já arrumamos. A Clarinha me ajudou, né, meu amor? E papai já acordou, né? O que ele tá fazendo? Ele tá escovando os dentes. Ele tá escovando os dentes. E a gente tá cochichando aqui. Gente, ó, o presente também tá aqui. E ele imagina o que que é porque ele viu a caixa, né? Ele só não imagina qual dos que ele mostrou pra mim, né? Que ele mostrou várias opções. Aí eu escolhi uma delas. E aí tá aqui, ó. Veio até com o memozinho aqui em cima. Tá vendo? A mensagem dia dos pais, bem bonitinho. E aqui tem dois, tá? Não é um, é dois. Vocês sabem, né? E a Clarinha também sabe e guardou o segredo. E aí, gente, olha, eu vou chamar ele agora pra ele vir tomar café da manhã com a gente. Depois a Clarinha, né, Clarinha? Entrega, né? Então tá bom. Vamos lá, vamos chamar ele. E aí, outra, toda ansiosa. Eu tenho certeza que ele vai amar. Você tem certeza que ele vai amar? Eu também, hein? Papai gosta. E aí, gente, eu peguei pãozinho assim porque ele gosta de pão com queijo. E aí eu vou fazer um pãozinho na hora pra ele. Por isso que eu ainda não montei. Porque aí ele come o queijinho quente na hora, né? Eu vou derreter pra ele. E aí, eu vou fazer um suquinho de laranja que ele também gosta. Que ele ama, ama, ama muito, ó. E é isso. Esperar ele vir. Já. Vem. Já. Tá pronto. Você tá vendo de partinho. Tadadê. Nossa. Fica aqui. Tenta no seu lugar. Isso foi uma ordem. Nossa. Que gostoso. Gostou, papai? Eu falei que ele ia falar isso. E quem foi que o papai? Eu e a mamãe. Bom. Hoje eu tenho mamãe. Aham. Que legal. Tem moraguinho que o papai gosta. Hum. Tem cinco de laranja. Tem tudo que você gosta. Eu falei. E tem pão com queijo quentinho que eu vou fazer pra você. O pão tá meio amassado porque sai do forno e eu vim amassando no braço. Tava quentinho. Tava. Gostoso. Já deu o abraço e beijo do papai? Feliz dia dos pais? Pois pule e deu o beijo nele. Fala feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Que linda. Vou fazer um pão com queijo. Do papai. Do papai. E esse pão eu vou até o amassado. Esse aqui não tá com o amassado, né? Beleza. Parece que... Já pode comer, papai. Já pode comer? Já. Fazer o pão pra ele. Pega o queijo aí pra mamãe. Dá o queijo pra mamãe. E a manteiga no gelado. Aí, nossa, uma frente a manteiga. Ela tá ansiosíssima. E aí, nossa, uma frente a manteiga. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, é isso, é uma troca, né, uma troca de carinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau.